Cabe na empresa aqui, preciso desse lugar Quero ser tua flor em Chile Com amor pra eu ficar Oh baby, no, no Eu não quero errar em te deixar Vem me acostar, se eu sei te amar Se tu mudar, se acreditar Tu vais gostar, tu vais gostar, tu vais gostar Obrigada, obrigada Ainda não protege o seu marido Se preocupa só pra esbover Mas amigas que não dão com frente Sempre na vida dá fofoca na mãe O marido reclama toda hora O comportamento da mulher Ela que não dá nem a ir Me orgulha o marido na hora